Olá, eu sou Miguel Baladão, e eu Carine Rufino, em mais um... Pernas pelo mundo! Pernas pelo mundo! Olá! Então continuamos na Ilha de Bali, a Ilha dos Deuses, e esse é nosso segundo episódio por aqui. Para quem não viu o primeiro, vou deixar linkado aqui em cima. E no episódio de hoje a gente vai fazer uma experimentação bem exótica, que é a do Luak Café, e fazer a visitação de três templos bem bacanas. Confere aí! Então viemos agora aqui para o Luatu Tempo, pagam um ingresso de 30 mil rupias por pessoa, o que vale mais ou menos uns 7 reais, e não pode entrar com trajes curtos acima do joelho, daí eles emprestam sarongues para as pessoas, está todo mundo aí de sarongues roxinho, lilacinho e laranja. Quase que um uniforme, e tem um cartaz bem grande ali na frente, em todos os idiomas possíveis, dizendo para cuidar com os brincos, óculos e chapéus, em função dos macacos, que tem bastante por aqui, e eles são bem malandros. O templo, ele fica na beira do Penhasco, no sul da Ilha de Bali, e é um dos principais atrativos por aqui, e é um excelente ponto também para assistir o pôr do sol. Por aqui também, todos os dias, acontece uma apresentação de dança balinesa, das 18h às 19h. Existe um espaço como uma arena aberta, com vista para o pôr do sol, e tem um ingresso de 100 mil rupias, é isso? Produção? 100 mil rupias, que dá mais ou menos uns 24 reais, só que tem que reservar com antecedência. E como a gente não reservou, vamos ficar de fora dessa. Agora a gente vai fazer um experimento interessante, gastronômico, o primeiro daqui de Bali, que é experimentar um café bem famoso, que é das fezes de um bichinho chamado Luak. Ele come o café, e daí eles pegam as fezes dele depois, limpam e fazem o café. Dizem que é bem forte, bem diferente, e a gente comentou com o taxista, que a gente está indo agora para Seminyak, em outra praia, estamos saindo de Luatu, e ele parou o carro para a gente vir experimentar aqui. Porque ele disse que é mais típico do sul da ilha, então vamos lá. Vamos lá. Está aqui o bichinho, o dono das fezes, cujo café a gente vai experimentar. É o Luak. Está só se coçando, hein? Eu não sei se ele morde. Ui! Ali tem mais dois. O Luak café custa 50 mil rupias, o que equivale mais ou menos a uns 12 reais. Ele também é muito bom contra diabetes e algumas doenças demenciais, como o Parkinson. Interessante, né? E a gente acabou de descobrir que nesse valor está incluso toda uma degustação de outros chás e cafés. São bem coloridos, então a gente vai experimentar agora. Vamos lá. Esse aqui é um chocolate com gengibre, parece. Uma delícia. Para a gente que gosta de gengibre ainda. Hum! Que delícia. Bem forte esse aqui. Chegou a abrir o nariz aqui. Então vamos experimentar aqui, Luak coffee. Vamos ver. É diferente. Eu não sei dizer com o que se parece, mas é diferente. Realmente parece uma mistura de chá com café. Mas bom. Bem bom. Como disse o Miguel, é um sabor bem diferente mesmo. É, eu não vou saber classificar, avaliar, assim. Não está com nojinho? Te lembra de onde veio esse café? Café de caca de bichinho, né? Mas não. Não, está bem agradável. Acabamos de chegar aqui na nossa nova hospedagem, no segundo ponto de parada em Bali, que é a Praia de Seminyak. E estamos muito contentes, porque na verdade estamos vendo que a nossa relação custo-benefício de hospedagens, em comparação com todos os países anteriores da Ásia, por onde a gente passou, aqui está muito melhor. A gente está pagando uma diária de 53 reais aqui por um quartinho bem bonitinho que eu vou mostrar para vocês agora. Agora, então esse é o nosso quarto do Harmony Hotel, fica bem pertinho da praia, tem televisão que a gente nunca usa e isso que a gente adora, tem uma cafeteira elétrica e xícaras, porque nós temos cafés solúveis que a gente carrega junto e não consegue nunca usar porque não tem onde preparar. Aqui um closetzinho e tcharam, opa, o banheiro. Tem chuveiro e tem vaso bem bonitinho. Olha, tudo bem caprichadinho no seu devido lugar. Aqui a porta do nosso quarto e olha a nossa sacada aqui, ó. De vez em quando o mochileiro se dá bem. Então, acabamos de chegar na praia de Tramonday, aqui em Vale. Essa praia, na verdade, é Seminyak e ela lembra um pouco o nosso litoral gaúcho. Então, esse aqui é o mar mais de perto, não é tão verdinho e bonito, mas o banho está bem bom. A praia não é aquela maravilha, mas o pôr do sol e os barzinhos dão um charme especial. Estamos voltando a ter problema para tomar café da manhã aqui na Indonésia. O que acontece? Os mercadinhos não têm absolutamente nada, nem para tomar café da manhã, nem para cozinhar, nem para fazer coisa nenhuma. Os restaurantes até oferecem o café da manhã com o preço mesmo do almoço, entre 10 e 15 reais. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui o que tem dentro do mercadinho. Ó, tem muito biscoito e bolachas. muito salgadinhos, refrigerantes, chocolates. Aqui tem até alguma coisa para passar no pão, mas normalmente não tem pão. chocolates e é isso aí, acabou. Em função do hinduísmo, o povo balinese é muito espiritual e muito místico. E a gente encontra altares e oferendas por todos os lados. Na frente das casas, das lojas, nas esquinas, nas praias, nas pedras e nas calçadas. Inclusive, a gente tem que tomar cuidado para não pisar em cima das oferendas. A maioria das oferendas vem em cestinhos de folha de bananeira. E tem flores, tem comida, cigarro algumas vezes, frutas, balinhas. E sempre, sempre incenso. Bali é o lugar mais perfumado. Não importa para onde você vá, você vai sentir o perfume de incenso pelo caminho. E o que nos disseram é que a comida é para os deuses ou espíritos maus. E o incenso e as flores para os espíritos bons. Então alugamos uma motinha novamente, que é o meio de transporte principal aqui, né? Outra opção seria ir de táxi, mas aí provavelmente vai ser bem mais caro. E hoje saímos sem rumo para desbravar a ilha aqui. E acabamos de descobrir um templo, que é o Puramacete. Vamos entrar agora para conhecer. E custou 50 mil rupias para cada um, equivalente a 12 reais. Acabamos de participar de um ritual de bênção, foi muito bacana. Sim, foi bem especial. Ele nos deu um incenso para cada um. Para a gente fazer uma prece. Isso, que era para a gente fazer as nossas preces e que daí as nossas preces iriam para o universo. E era para fazer a prece com o coração e na nossa língua. E depois colocou um pouquinho de arroz nos nossos chakras e nos abençoou com uma água. Com água de arroz. Isso, que botou na nossa cabeça e a gente bebeu um pouquinho também, três vezes cada um. Foi bem emocionante. E um fator muito interessante sobre alguns templos é que mulheres menstruadas, ou no período menstrual, não são bem-vindas. Porque a menstruação é considerada impura. Então agora a gente veio visitar um templo importante e num local bem diferente aqui embaixo, chamado Tanalote, que significa terra no mar. Ele fica num grande rochedo à beira-mar. E aí quando a maré está alta, ele fica isolado como numa ilha. Pelo que a gente viu, ele fica num grande complexo cheio de outros templos menores. Dá para ver aqui, olha quanto. Esse aqui atrás, então, é o mais famoso templo do complexo, Tanalote. Mas a maré está bem alta ainda e não tem ninguém conseguindo ir. Vamos esperar um pouquinho para ver se ela baixa e a gente consegue visitar o templo. A maré está baixando e algumas pessoas estão começando a atravessar lá. A gente vai encarar a travessia agora. Vamos ver como é que vai ser. O custo da entrada dos templos aqui, do complexo, é de 60 mil vulguers. Que dá mais ou menos uns 14 reais por pessoa. Eu fiquei um pouco decepcionado que no templo principal, no Tanaló, não dá para entrar. Só tem acesso à gruta na entrada e ali só, não pode mais o resto. Porque o resto é só para... Religiosos. Religiosos. Exato, exato. E um ponto interessante é que de dentro do templo sai uma fonte de água doce que é utilizada para rituais de purificação. E uma outra curiosidade é que depois de anos de erosão e terremotos, grande parte da estrutura do rochedo precisou ser reconstruída. Mais ou menos um terço é rocha artificial. Então, obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Espero que tenham gostado. E a partir de agora, a gente segue para Ubud, que é uma cidadezinha na região central aqui de Bali. Então, se curtiu, deixa um like, deixa um comentário para a gente. Se não está inscrito no canal, inscreva-se. E... Bora botar as pernas pelo mundo com a gente. Tchau! Tchau! Tchau!